Música 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 Número 1, Gossela Sr. Patrick Número 2, Tyler Bell Número 3, Richard High Número 2, DMJ Boston Número 12, Gary Nguyen Long Número 11, Jeremiah Jenkins Número 1, Jordan Número 1, Jordan Número 2, Austin Pirate Número 3, Pan Ruhu Número 10, Rylan G. Número 12, Parker Steele. Número 23, Marcus Van Dries. E o big man in the middle, Número 35, William Terry. E o big man in the middle, Número 35, William Terry. E o big man in the middle, Número 35, William Terry. E o big man in the middle, Número 35, William Terry. Obrigado. 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 Vamos lá. 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 Amém. 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 Obrigado. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.